Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser DENC. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. DENC, se você agir, podemos evitar. Saúde, a gente vê por aqui.